A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. Cunha havia sido sentenciado pela Justiça Federal do Paraná há quase 16 anos de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Corte determinou ainda o envio da investigação para a Justiça Eleitoral e caberá ao novo juiz decidir se restabelece ou não a condenação de Cunha, além da validade das provas ou se o caso será retomado da estaca zero. O poder do Congresso Nacional, quem explica? O jornalista José Maria Trindade. Salve! Olha, o presidente Lula está com dificuldade muito grande no Congresso Nacional para formar a tal base governista. Mas é um momento histórico, houve uma mudança de pêndulo e o governo ainda não descobriu a medida certa. É que o Congresso está mais empoderado. O próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, avisa. Agora é diferente, não há hegemonia do Palácio do Planalto que controlava emendas e indicações em cargos públicos. Só que a mudança veio. Emendas impositivas, ou seja, obrigatoriamente têm que ser liberadas pelo governo. Ministros dizem que recebem ofícios dos presidentes da Câmara e Senado determinando, não é pedindo não, determinando a liberação das emendas dos parlamentares. Ou seja, o Palácio do Planalto já não tem mais este controle dos deputados e senadores. Por outro lado, as indicações públicas para cargos no governo dão muito trabalho. Os parlamentares hoje morrem de medo do toque na porta da Polícia Federal. Por isso, estão evitando indicar e, com isso, evita também dor de cabeça no futuro. E lidam com o grosso do orçamento através das emendas impositivas. Mas, então, qual é o trunfo do governo? É o poder. Ainda existe esse poder do presidente da República, mas já não é mais tão forte assim. Hoje, existem dois grupos definidos entre oposição e governo. Ninguém tem maioria. Agora, o centrão é que manda. Para onde ele for, leva a vitória. De Brasília, José Maria Trindade.